Com uma chacalhice, ele é meu irmão. Eu tenho um vínculo imenso com uma chacalhice. Eu fiz meu terceiro e quarto ano de primário em uma chacalhice. E aí, me casei com uma pessoa, de uma chacalhice, que é... Oi? Não, de novo vou falar não. Então agora, vamos fazer aqui a entrega. É você, a mãe do Danilo, nossa eterna cunhada, Sida, vai fazer a entrega ao Gudé. Não é, Gudé? Gudé e ao Douglas, lá de Umburaninha. Nós dois, nós três somos conterrâneos. Estão aqui. Está aqui o microfone, comadre. É com muito orgulho que passo esse troféu com o nome do... daquele que foi meu esposo por mais de 20 anos. E aí, os dois meninos de Umburaninha estão convivindo pelo mesmo período e estão recebendo agora essa velhíssima homenagem. Beleza. E agora, o Gudé, o Douglas, vai falar um pouquinho a respeito aí desse grande evento. Obrigado.